Olha o Vitória atacando ali no paraíboa, boba! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Gol! É gol, é gol, a gente balançou. Alegria, alegria, a galera é gol, é gol, é gol, é gol. E vitória! Vitória! Foi ele, Nino Paraíba! Cabelo Raspadinho, estilo Ronaldinho, bico da grande área, mandou-lhe um camudo pro goleirão Gilson. Botou a bola pra lamber a rede do goleirão do Asa de Arapiraca. Ele fez a alegria da galera do Norteeste de Amaralina. Do Calabá, do Ibuí, do meu amigo Laúca, de Itapuã e de Praia de Forte. Ele fez a alegria da galera rubro-negra. Nino Paraíba, figurinha carimbada de número dois, é show de bola! Aconteceu, virou manchete. Tira foto aí da broca rubro-negra! Esse Nino Paraíba é brocador! Esse Vitória é brocador! Show, satanás! Segunda divisão nunca mais, hein, Lavine? Bom detalhe, João, foi a beleza de gol através do jogador do Vitória, Nino Paraíba. Ele terminou recebendo pelo seu teu direito, no bico da grande área, mandou um forquete. Ela bateu na forquilha e foi mansamente morrendo no fundo. Nino Paraíba foi para braço! A galera do Vitória vibrou de alegria aqui em Arapiraca. Agora, para a felicidade, do meu amigo Antônio Martins, de Epifânio Carneiro, de John da Expresso da Lá. Vitória no brilho total tem dois! Asa tem zero! Na informação, peça fácil caminhões e ônibus, o seu revendedor Agrale Volare e Comercial Ramos. Mais barato a gente vende, pressão! No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Zelado, rotulado, carimbado! Aos quatro minutos, quatro minutos do segundo tempo! Nino Paraíba coloca no placar do Fumeirão! Aqui no Coraci da Mata Fonseca! Dois para o Vitória, zero para o Asa de Arapiraca e agora, hein, Rui Botelho!